Oi pessoal, vocês me pediram tanto e hoje eu trouxe mais uma receitinha fabulosa aí para o emagrecimento, gente. Dessa vez nós vamos ficar super fitness com tantas receitas boas. Há quem diga que chegou a emagrecer 5 quilos numa semana com essa receita de tão boa que ela é, gente. Fabulosa! Todos os ingredientes desta receita são fabulosos para quem está buscando os ingredientes a menos aí na balança. Vamos começar com o nosso queridinho que é o limão. Gente, o limão é uma grande ajuda para quem quer emagrecer porque ele desintoxica todo o organismo. Ele desinche o corpo, ele aumenta a sensação de saciedade, ou seja, você utilizando o limão você vai se sentir mais cheia, você vai se sentir saciado, não vai sentir tanta fome. Além de tudo isso, gente, e você acredita que o limão limpa o paladar? Ele tira a vontade de comer alimentos doces que engordam pra caramba, né? Então, olha, o limão já vai dar aquela ajuda ótima. Nós vamos precisar também de 200 ml de leite desnatado. O leite aqui vai contribuir bastante aí no sabor da receita. Pessoal, se você quiser utilizar nessa receita, ao invés do leite, a água, é melhor ainda, pode utilizar, que olha, é top, que tem menos calorias. Vamos utilizar também duas colheres de aveia. Gente, a aveia também é uma ótima aliada na perda de peso, porque ela é rica em fibras, então dá também aquele poder de saciedade. E por último, a nossa queridinha, que é a ameixa seca. Então, vamos utilizar cinco unidades. Elas auxiliam aí no controle do apetite. E ela, juntamente com a aveia, vai dar todo o apoio no trânsito intestinal. Então, o seu intestino vai funcionar como um reloginho a partir de agora. Bom, gente, agora é só a gente bater tudo muito bem. Eu sou a Dri, que estou gravando esse vídeo aqui de São Paulo. Coloque aí qual que é o nome da sua cidade, pra eu saber até onde ele está chegando. E se você gosta de vídeos aí pra emagrecer, coloca nos comentários. Eu quero mais vídeos como este. Está prontinho o nosso suco, gente, detox, emagrecedor. O ideal é a gente tomar ele todas as noites, trocando a janta, tá bom? Então, olha, dá pra umas sete horas, oito horas, troque a janta, não janta e comece agora a tomar esse suquinho, que é super potente. E a partir de agora, não temos mais desculpas para não emagrecer, ok? Lembrando, galera, que vida sedentária faz muito mal também pra saúde. Então, olha, vamos dar uma caminhada, pelo menos dentro de casa, de vez em quando, dá uma volta, pra você não ficar sedentário e acarretar vários problemas aí na saúde. Essa foi a nossa receita. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!